Oi gente, tudo bem? Devo tomar colágeno ou não? Todos os dias no meu consultório de dermatologia eu recebo pacientes perguntando Doutora, tomar colágeno realmente funciona? Uma pergunta muito importante quando a gente decide tomar colágeno ou não é qual é a sua expectativa? Eu vejo muitos posts na internet ou no Instagram colocando resultados milagrosos e isso não é verdade. A função do colágeno vioral é prevenir o envelhecimento. Nunca uma pessoa com uma flacidez muito intensa vai ficar com o rosto todo durinho e firminho só de tomar colágeno. Então fiquem atentos, não deixem ninguém enganar vocês e tenham a expectativa correta que é a prevenção. Combinado? Então colágeno vioral é prevenção e não é tratamento. Gente, então a primeira coisa que vocês precisam saber, tomar colágeno sim faz diferença. Durante muito tempo a gente achou que não fazia a menor diferença. Mas estudos recentes mostram que tomar colágeno previne o envelhecimento e previne a perda de firmeza da pele. Além de fortalecer os cabelos e a unha. Então se você não toma colágeno, tá na hora de começar. Combinado? Muito importante, não pode ser qualquer colágeno. Pensem que o colágeno é uma molécula grande. E ele é picado em pedacinhos que são os peptídeos e os dipeptídeos. E esses dipeptídeos, eles têm que ser numa configuração certinha. Porque eles também agem como se fosse um nutracêutico. O que é isso, doutora? Um remedinho que vai melhorar a produção de colágeno do nosso corpo. Combinado? Então hoje eu tô aqui pra mostrar que qualquer pessoa pode sim tomar colágeno. Por quê? Muita gente se incomoda com o gosto, com o sabor, esquece, não gosta de engolir cápsulas. Então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês que existem várias fórmulas de ingerir o colágeno. Por exemplo, a gente pode tomar o colágeno no bom e velho pozinho. Quero agradecer a farmácia Giroto que me enviou todas essas formas de colágeno pra poder mostrar pra vocês. E olha que legal, esse aqui é o basicão, gente. Vem com um medidor, eu brinco que é que nem a latinha de leite ninho. E aí a gente pega uma dose de colágeno, vamos abrir, dissolve na água e... Voilá! Certo? Mexe um pouquinho. E pronto. Gostoso, prático e muito bem. Outras formas. Doutora, eu esqueço, não dá tempo, eu não gosto do gosto. Tem algum outro jeito mais prático que eu não tenho que misturar na água? Tem. Olha esse aqui que legal. Esse é o que eu brinco que é o shot. Ele vem num frasquinho prontinho, a dose exata de colágeno que você tem que tomar. Pode carregar na bolsa, deixar no carro, no trabalho. Você abre... Ó, que prático. E prontinho, só... Manda a bala e tomar a dose inteirinha. E aí vocês podem escolher. Por exemplo, esse aqui é com sabor de morango. Você pode escolher como fica mais prático pra você. Que outra forma? Doutora, não quero a lata. Eu quero que a minha dose de colágeno venha prontinha. A gente pode usar o poché, que já vem certinho a dose que você precisa. É mais fácil também pra quem precisa viajar ou deixar em outros lugares. Põe a dose inteira na água. Esse aqui, ele já é de morango, gente. E aí dissolve. E muito prático. Então pode ser no pote. Pode ser nesses shotzinhos. No sachê, que já vem mais prático. E pra quem não gosta de nada disso, a boa e velha cápsula. Tá? Qual que é a grande questão da cápsula, gente? O colágeno da marca Verisol, que é um dos meus favoritos, ele precisa ser ingerido numa dose de 2.5 gramas. E essa dose, ela não cabe em uma cápsula só. Então essa dose cabe em 6 cápsulas. Então quem preferir nessa formulação, tem que tomar todo dia as 6 cápsulas. Certo? E vamos lá pra quem não gosta de tomar remédio. Eu sou uma delas pras duas formas mais gostosas de tomar colágeno, gente. Que são o chocolate. Então esse é um chocolate funcional, o Kalebo. Não é um chocolate gordo, cheio de gordura, leite. Que tem o Verisol 2.5 gramas dentro dele. Tá bom? Então você abre. Ele vem separadinho já a dose. Ó. É um chocolate como todos os outros e... Uma delícia, gente. Só tem que tomar cuidado que você vai querer comer mais de um. E não pode, é um por dia. Tá bom? Então essa aqui é a minha favorita, gente. Essa é pra todo mundo. E por último, pra quem não gosta do chocolate, tem também a opção da goma. Vocês lembram daquelas balinhas de gelatina, gente? De ursinho? O famoso gummy bear? É a mesma coisa. É balinha de gelatina, só que com o colágeno dentro. Vocês podem escolher o sabor. Não é enjoativo. Ó. Vocês tiram e vem uma golinha por dia. Mastiga, engole e pronto. Tem gente que tem dificuldade em engolir o comprimido. Então essas duas formas ficam as mais práticas. Então com isso, deu pra perceber que não existe ninguém que não pode tomar colágeno. Alguma dessas formas você vai se adaptar. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não toma, começa a tomar já. Certo? Um beijo e até a próxima. E pode ser no sachê, gente. Opa. Ai meu Deus. Corta. É só você corta, tá? Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti